A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Distrito Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão aqui no estado de Goiás. E a Natália vai dizer pra gente que operação é essa, qual é o objetivo dessa operação policial desencadeada pela polícia do Distrito Federal, mas os mandados de busca e apreensão cumpridos aqui em Goiás. Natália, bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Operação da Polícia Civil do Distrito Federal, mas claro, contando aí com o apoio, com a ajuda da Polícia Civil aqui do estado de Goiás, os policiais conseguiram prender aí então essa pessoa na cidade de Goianésia, aqui em Goiás, isso porque ele teria cometido uma fraude, né, numa instituição financeira lá do Distrito Federal. Foram 19 furtos, na verdade, em contas bancárias que totalizam um prejuízo de quase 1 milhão e 800 mil reais às vítimas desse banco, dessa instituição financeira lá do Distrito Federal. Esses investigadores da polícia, eles localizaram diversos dispositivos eletrônicos, a gente tá vendo aí nas imagens, que eram utilizados na prática desses crimes, né. Depois que o valor era retirado da conta dessas pessoas e repassado para a conta dos criminosos, aí eles conseguiam pulverizar esses valores, ou seja, transferiam esses valores para outras contas bancárias, utilizavam também para pagamento de boleto, para fazer compras pela internet, compras presenciais. O crime, neste caso, é de furto mediante fraude eletrônica, com pena que vai de 4 a 8 anos de prisão e possivelmente pode ter um outro crime aí também, que é de associação criminosa e aí a pena, neste caso, é de 1 a 3 anos de prisão, Aloares. Olha aí, eu tô vendo a imagem ali, até a porta do chamado escritório, com direito a coraçãozinho e tudo mais, olha onde o material era guardado, né, material utilizado aí nesse crime, né, computadores, vários equipamentos aí, ou seja, era o escritório do crime, né, Natália? Muito organizados, você vê que existe uma divisão ali feita por pastas, né, tudo colocado em pastas, os computadores, os modems que dão acesso à internet ali, que eles utilizavam para cometer esses crimes, né, que tinha ali a questão da fraude, mas também o do roubo, inteligentes eles são, mas é o que a gente sempre fala aqui, infelizmente estão usando a inteligência para o que não presta. Inclusive tem, a polícia falou sobre essa operação, não é isso? Coloca pra gente aí. Esse divido, então, alvo do mandado de busca e apreensão, ele foi ouvido na delegacia e ele, ao final da investigação, ele poderá responder pelos crimes de furto, na modalidade fraude eletrônica, lembrando que esse crime tem a pena de 4 a 8 anos de reclusão, inicialmente por associação criminosa, 1 a 3 anos de reclusão, e é possível também que ele responda por lavagem de capitais. É um crime cuja pena vai de 3 a 10 anos de reclusão. Lembrando que na casa foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, computadores, celulares, notebooks, e as investigações, elas irão continuar no intuito de se identificar outros indivíduos que tenham participado dessa fraude. Olha, uma operação, infelizmente, a gente vê, né, Natália, que a gente acompanha essa onda de crimes cibernéticos do Brasil inteiro, e é interessante, Natália, que normalmente eles estão num local, mas aplicam golpes em outro, né? Justamente para despistar, né? E o que o delegado falou é interessante, um preso até agora, mas o trabalho da polícia não para, porque com certeza tem mais gente envolvida, né? São muito organizados, um pensa, o outro executa, o outro vai lá e transfere o dinheiro, o outro é o dono da conta onde esse dinheiro cai, enfim, cada um tem o seu papel muito determinado quando isso acontece.